E aí E aí E aí Alô Olá Seu Velsantos aqui Mas vem você Pra cá vem você A gente começa atacando E os caras baniram o Thatcher Caraca que esse meta de banir Thatcher Boa lado Olha o aviãozinho Cara por mim banindo o Kaeb Dei meu voto na do Kaeb Joguei vamos ver Que que é o jacau nessa merda Eu não quero o jacau não Tira o jacau então, olha o jacau do Kaeb Você viu o Silvio Santos Comer a secretária Não consegue né mãe Então é banir defesa Pra mim Ai banir mira É a meta Os caras só baniam os meus bonecos Minha secretária mesmo Ma ué A diferença é absurda né Lucas Eles vão banir Ma ué Nossa essa imitação Essa imitação Do Silvio Santos Do Silvio Santos Tá um negócio de doido Caramba Isso é bom mesmo Ma ué Olha isso É acertando na loto Ha ha Que que mano Na proxima gente vai Que que esse cara Né? Eu tô aqui olhando pra essa galera aqui falando Bah Oi Bah Oi Ma Oi Vamos embora, vai Banco, ok, vamos lá Eu não treinei muito aqui, então eu não tenho muita ideia Não, sabe um negócio que funciona? Ah, não, mas se for garagem Se for garagem, Ash funciona melhor Ash consegue fazer a rotação Quebrar as paradas, Ash é o caminho É imitação? Não, não, não era imitação não Era o próprio Silvio Santos E aí eu tenho o próprio Jacan aqui Você é vergonha da profissão Tem como não ouvir? Só eu tô acesso ao Beco Eu mudo pra não te deixar sozinho Isso aí, muito bom Trabalha em equipe, parça Marquei Não Perdi o drone O Drizzy já desinstalou o jogo Não tem nem mais o Rainbow Six instalado Banco e ban é top Putz, ban é top mesmo, hein Devia ter Tincado melhor Vai até a localização da bomba Vem Sente, sente, sente Sente a Ash, sente a Ash, sente a Ash Batei Ai, 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 ai Drone a posto Podem Peraí, peraí, tem gente em cima Cuidado, você tá guardando o Muzi dele pra segunda rotação Ele é dead A nossa ponta, a nossa ponta, Black Que bosta, velho A bomba foi localizada Prossegui com desativação Da onde? Da onde eu tomei? Oh, mas eu tava atirando exatamente ali, velho Como esse cara deu a cara e eu não acertei o tiro nele? Nossa, que absurdo Ô, time Trollados É, deu ruim Só eu matei Só eu matei Ai Ô, louco Aí jogou o Fina Vai morrer pro Legion, mas jogou o Fina Nossa, não tem munição de nada Eu acho que é de baixo, não é não? Vamos ver se eu colocando as traps aqui pro cara não Aí foi trollado Vamos ver, vamos ver a jogada do Dan A Noc do time A Noc Eu não faço ideia do que o Dan vai fazer 40 segundos Eu sei, eu vou morrer de qualquer Pisa na trap e fica invisível 3.000 Q Os caras é gênio Aliados neutralizados Tá, onde que eu venci? Oxi Ô, louco Aí vazou, aí vazou O que que fala? Pode isso, velho Pode isso Aí vazei Tá, não deu muito certo Certo? Não deu muito certo Então o que a gente vai fazer? A ideia boa é da Ibana mesmo Ir por cima Abrir os Berego Neves Não, mas precisa ir de gente por baixo também Ô, alguém estoura o choque lá embaixo pra mim? No, no cofre Vazei, vazei Mas, ó Se a Twist vier certinho Passar o drone no esgoto Estourar o choque Eu abro ali e a gente ganha esse round Confia Precisamos encontrar a bomba Ah, não Eles ganharam embaixo Eles não podem colocar embaixo Aí, jogou o que saves Não, mas tudo bem O termite aqui funciona também Porque a gente vai tentar Entrar por aqui Não Cabeína é mestre Isso aí é muito casual É, mal jogar casual Danisso Inserção em 5 segundos Vá até a localização da bomba E desative-a É, esse é o entry que eu quero fazer mesmo Vandit tomou menos 3 do meu choque Aí sim Switch, vai estourar esse choque, humilde Estouro, estouro, peraí Marca aí pra mim, na moral Que a minha câmera aqui tá meio Meu monitor tá meio bom Peguei costas Ah, caveira, caveira Aonde? Corredor aí, mas onde é que tá Corredor, corredor Não, não Aí Você viu o rapaz comentou que ele precisava de um monitor Eu poderia ter indicado um monitor incrível pra ele Olha isso Que imagem Que coisa linda esse monitor curva da Samsung Sério Maravilhoso Olha a qualidade que a gente tá vendo aqui O cara tava lá embaixo Mas ele atuou em primeiro Só queria deixar isso claro Nossa, que bala, garoto Vara esse canto aí Saiu, saiu Não, nossa, moleque Eu acho que eu vi ele correndo pra B Boa Boa, jogamos, jogamos Meu time ganhou E olha quem tá em primeiro ainda Só pra constar Tinha como não tá em primeiro com esse monitor? Tinha, chat Me responde, não tinha Pra quem quiser saber mais sobre o monitor O link tá aí na descrição E ele tem a lista de varejistas, né De todos que tem a promoção Então você pode escolher a sua loja favorita E comprar lá Nessa Black Friday O melhor pick da sua Black Friday, meus amigos Link aí na descrição Clica ali, vocês vão ver a listinha Não tem Não Tem erros Cara, então A pegada é a seguinte O bagulho é certo Eu tô indo de joalheria Beleza Beleza, vai funcionar Vai funcionar É, mano Pô, os caras estão do lado certo Entendeu? Vamos embora Eles iam colocar embaixo, né? Não, eles vão repetir lá Repita o meta Até ele funcionar Não é a regra Não Trocaram Cozinha? Cozinha? Ah não, ó Foi aqui embaixo não Cara, eu adorava entrar Eu adorava entrar beco Será que eu ainda consigo fazer isso? Tentar entrar beco, mano Sente, sente, sente Sente a jogada Sente a jogada Comigo tá o Lésion, viu? Dominando Lésion Tô Comigo aqui na sala Tô Menos 60 Capcom está Na escalera Hacia O sítaro Ok De nada Falou A direita é Blackbeard, tava cá ficando... Atrás. Tô dentro da B, hein? Tô tentando que você vai, Pachish. Ouvi o passe em cima. Tô montando. Ah, tô mesmo. Tá cover. Desativador pronto e ativado. Ah, de cima, véi. Merda, tome de bosta. Que bosta, véi. Entrou. Tirar a cara, mas tá desarmando. Desativador desabilitado. A missão falhou. Que clutch que a gente tomou, velho. Sabe, Arthur? Não lembro, não. Mas lembro. Mas não lembro. A história não é estranha, mas eu não lembro. Lembro. Mas quase lembro. Deu pra entender? Pô, tô triste. Bocazinho humilde. Ai, ai, ai. Essa não tava difícil. Bocazinho humilde. Bocazinho humilde. Mas o que tá elevado. Mas o que tá elevadíssimo é a qualidade dessa gameplay nesse monitor incrível da Samsung. Não é mesmo? Esse Curvy Gaming Monitor da Samsung. Ele é curvo. Ele tem 144 Hz. Ele tem 1 milissemundo de resposta. Muita qualidade. Você tá maluco. Por isso que a gameplay tá elevadíssima. Bom, quer dizer, né? Eu estou em primeiro. Meu time tá sofrendo aí. Mas eu tô em primeiro. Se todo mundo tivesse esse monitor incrível... Resultado era outro. Resultado era outro, chat. Mas tudo bem. Vambora. Abro a passagem aqui ou não? Abro, né? Pode abrir. O caroco tá marcando os drones. Aí é pro play demais. Pra dar seguinte. Boa pela arma. Rebota o carregador! Dez segundos, restante... Cinco em contato... Essa câmera é bench. Essa câmera, os caras vêm rápido, entendeu? Tá vindo o esgoto. Beleza. Estão dronando. Me viram. C4, apostas. C4, apostas. Preparei o ninho. Aposta. Dronando aí, Pati. Tá entrando o garate. Ah, da onde? Ah, é o sapão, velho. Ó, o sapão tá aberto. Não é possível, velho. Mano, é muito azar. O termite entrou lá pela garagem, tá colado ali, vai estourar a parede reforçada. E aí, vai, 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 vai. Ah? Também Onde está o celular? Desativador plantado pelos inimigos. Destrua ou não? Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Ainda resta um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados neutralizados. É, chat. Ai, caraca, cadê meu cabo? Vambora, chat. Oxe, maluco que estou lá, velho. Matei o meu. Mantenha a área e as bombas protegidas. Eu vou ser mega honesto, que eu já joguei de caveira, mas eu já tenho assistido na Valk aqui. Sim, é isso. Eu vou ter que fornecer monitores para o resto do meu time, porque se todo mundo estivesse com esse monitor da Samsung incrível, curvo, gamer, com uma resposta tão ultra rápida de 1 milissegundo, 144 Hz, eu não estaria liderando de novo. Mas eu estou. Por quê? Porque eu estou com esse monitor aqui. Fazer o quê? Mas você pode ter esse monitor também. É muito fácil. Tem o link aí na descrição. Com a lista de varejistas e promoções dessa Black Friday. Então faça o melhor pick dessa Black Friday, meus queridos. Aumentar vigilância de bombas. Os inimigos têm os ativadores. Vou ficar aqui muqueado, velho. Tenho que torcer para o Donnie para passar e não me ver. Ele dronou. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Beleza, é isso que a gente precisava, que o drone não me visse. Agora eu acho que ele viu. Esse treinamento vai virar, com um Eu encontrei um foro. Um. 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 Deu tudo errado. Thermite abrindo. Os inimigos localizaram uma bomba. Peguei um drone. Tem Thermite abrindo de onde, gente? C4, preparado. Álcool organizado, porão! Tem na porta ali do Gaston. Não traga, pessoal. Tem amigas no Centro. Esqueguei, esqueguei, esqueguei. Siga na racha, arriba de A. Alguém sabe quais são os dois últimos? Não. Que alívio quando o Slar toque a gente tá aqui, né? Tá acima, viu? Tá acima, Patife. Vai com a caveira lá em cima. Boa, Timmy! Boa, velho. Vamos virar essa bagaça, vai. Com emoção, velho, com emoção. A bombeia nossa bomba foi 10x10. Emocionei, guys. Emocionei mesmo ali. Mas deu certo. Joguei mais C porque tava machucado. Tá, vamos, vamos. O que que vai precisar? A caveira aqui não vai rolar. Bandit, a gente já não vê que vai rolar a caveira porque os caras já estavam de docaeb, mano, nesse round, entendeu? Então, suave. Vamos, Bandit. Vamos garantir o choque bem posicionado. Um predict de onde os caras vão vir. E pegar o kill direto do bomba. É mais seguro. Lucas, todos os meus são 144 Hz. E os motores gamers da Samsung, eles têm um milissegundo, né? É que, cara, esse é o modelo novo. Ele é tão incrível. Todos são incríveis, na verdade. Eu sou muito fã da marca exatamente por isso. Já faz um tempo. Quem me conhece sabe que eu sou, né, cliente, fã da Samsung de longa data. Então, mas esse aqui, entendeu? É o Stepa Red. E por que que eu tô trazendo essa novidade pra vocês? Por causa da Black Friday em especial, entendeu? Black Friday tá aí. Então, você que tava na dúvida, eu tô trazendo o melhor pick dessa Black Friday, meu irmão. Que é esse monitor curvo game incrível. Então, assim, não dá mole. Link tá aí na descrição. Procura na lista de varejistas aí. Pegue o seu favorito. Ah, você vai na sua loja favorita, que você mais gosta. Confere a promoção dela. Vocês vão se arrepender. Pegar a coletinha. Cara, na real. Fecha a porta aqui da frente ou não? Essa porta aqui, ó. Agora já era. Deixa de varej não, senão vai tomar. A câmera de lá tá inteira ainda. Então, se eles aparecerem, a gente... Ih, vão quebrar agora. Só porque eu falei. Não tá viva ainda. É, atrás de você te dronaram, viu? Tem outro drone ainda. Tá bem saindo. Deixa eu tirar a câmera aí e vou entrar. Acho que é o capitão atrás. Ó, a escada subiu. Pera, preciso dar uma noção de como tá a câmera aqui fora. Beleza, pode circular. Pode circular. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Ah, mentira! Nossa! Nossa, velho. Olha a vida do maluco, mano. Ah, lascou-se. Nossa, o time inteiro dos caras. Ai, time, brilha, time. Ué, tá entrando a bolha. Fale aqui. Eles acharam uma bomba. Vocês sabem o que fazer. Ai, deu raio. Chocando! Nossa, o Hulk correndo. Aí, ó. Na sua direita. Atrás. Me assiste o contor. Outro, outro. Acho que vai dar a volta pela janela. Onze bala. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Não dá pra você ver que atrás era, atrás. Atrás de cá, atrás de lá. E olha, mano. Isso não deu. Deu ruim só. Mas é o seguinte. Deu bom porque, sério. Voltei hoje a jogar ranked. Fiquei primeiro as duas partidas do meu time. Se o meu time inteiro tivesse um monitor incrível da Samsung. Todos eles. Ou eu partilho original mesmo? Original, meu parceiro.